O Pica Pica 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 A vida briga em todo o mundo Há muitos anos está espalhado Por isso veja qualquer destino Mas fica briga em qualquer lar A vida briga em todo o mundo Não foi de vida briga A gente não estava cá A vida briga em todo o mundo Não foi de vida briga A gente não estava cá Não foi de vida briga em todo o mundo Não foi de vida briga em todo o mundo Não foi de vida briga em todo o mundo Não foi de vida briga em todo o mundo